Olá Youtube Espectadores, aqui é a Pathy do canal Agrega Tudo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal No vídeo de hoje eu vou mostrar mais umas comprinhas que eu fiz na plataforma Shopee São produtos simples assim para uso no dia a dia e graças a Deus eu consegui umas ofertas bem bacanas Se vocês gostam desse tipo de vídeo, arrebenta o dedo no like, inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos Rumo aos 21 inscritos pessoal, em breve se Deus quiser estaremos chegando lá com a ajuda de Deus e de vocês também Então vamos dar início, chega de blá 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 e vamos começar Bom, vamos começar então por este aqui Eu vou deixar ao lado os detalhes da compra, os valores, a data que foi enviado, que foi entregue Tá bom gente? Então vamos dar início aqui Tcharam gente, então são três embalagens de vitamina C Estava na oferta um dia que a gente comprou E uma coisa que eu já não gostei aqui Eu estava lendo os ingredientes e não tem o zinco nessa vitamina Porque no dia que eu comprei estava com o zinco e aqui não tem Já é um ponto negativo aí, porque eu já não gostei, porque não veio aquilo que a gente pediu Já tirei aqui gente, da embalagem É um suporte para o celular Esse aqui a gente encaixa no móvel Aqui a gente vai ter que colocar essa parte aqui, onde vai ser colocado o celular Espera aí só, um pouquinho aqui que eu vou abrir Ó, essa parte aqui vai ser colocada o celular, tá vendo? E aí o que que tem que ser feito aqui? Eu vou colocar essa rosquinha que veio aqui Ó, tá vendo? E aí eu vou colocar essa parte aqui para poder rosquear Aí eu encaixo aqui assim, ó E aí eu vou rosquear aqui para poder fixar muito bem E ele veio na cor preta mesmo, né? Foi a cor que eu pedi Aí esse aqui veio certinho Aí eu vou fazer um teste aqui para ver se fica bem fixado Então, gente, com relação a essa parte de baixo aqui Até que pegou bem Tá vendo? A madeira ela é um pouco larguinha, né? Não muito grossa Aí deu para colocar aqui numa boa Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Essa parte aqui ficou presa Aqui em cima também ficou preso O polém é este... Não sei como é que chama isso Se é uma haste, eu não sei o que que é Gente, isso daqui é muito, muito duro, gente Duro, duro para caramba De poder esticar ou dobrar isso aqui Eu custei Para poder esticar isso primeiro E depois dobrar dessa forma aqui, ó Ó, ele ficou fixo aí, ó Tá vendo? O celular não é uma coisa assim leve Ele é pesadinho Dependendo de onde você vai colocá-lo, né? Aí o que que acontece? Essa parte aqui, ó Que eu estou dando a volta aqui para vocês Foi um custo Um custo Para esticar e depois para dobrar Foi uma tristeza isso aqui, gente Dessa vez eu não fui muito feliz na minha compra não, viu? E mais três comprinhas aqui da Shopee Que eu vou mostrar para vocês São coisas assim bem simples, né? Para o dia a dia Nesse caso aqui é para o dia a dia, né? Então eu vou abrir aqui e mostrar para vocês O que que eu comprei Eu vou começar primeiramente por essa embalagem aqui Bom, como vocês podem ver aqui São três embalagens de sabão em pó que eu comprei Essa marca aqui, BoniClean Floral Gente, é muito cheiroso esse sabão Antes de comprar eu li as avaliações E pelas avaliações que eu li Pelo menos ele é bom Ele aparenta ser bom e diz que é muito cheiroso E isso eu pude comprovar É bem forte o cheiro mesmo Comprei aqui três embalagens Então, pessoal Eu vou deixar do lado aqui o valor que eu gastei Por esses sabões em pó E agora vamos ao próximo item Pronto, gente Esse aqui é o próximo item São 20 buchas Dessas buchas mágicas Que servem para limpeza Ela não é uma bucha muito grande É um tamanho assim razoável, né, gente? É para limpeza Então, gente, essa bucha aqui Ela serve para fazer limpeza Somente utilizando água Para tirar tipo de manchas Como de mofo Outros tipos de manchas A minha irmã Ela me deu uma bucha E eu testei E ela funcionou direitinho Tirou as manchas que tinha na minha parede E aí eu paguei um preço bem bacana, gente Eu tinha as moedinhas da Shopee Aí o preço já estava bom Aí eu usei as moedas como desconto Isso é um valor bem bacana E vem 20 unidades Olha só Vem bastante buchinha aqui Para limpeza, né? Eu vou deixar o valor aqui do lado Vocês vão ver o valor que eu paguei Por essa bucha aqui Agora vamos ao próximo item Eu comprei este produto aqui, gente Que é o Lavitan Vitaminas Que é um suplemento vitamínico Para auxiliar no fortalecimento Dos cabelos e das unhas Aí eu vou deixar o valor aqui do lado também Aí diz aqui, ó Saúde dos cabelos e rejuvenescimento capilar E saúde das unhas Eu vou utilizar aqui E vamos ver Como é que vai ficar os meus cabelos Vocês vão ficar mais fortalecidos As minhas unhas Minhas unhas são bem frágeis Das mãos, né? Qualquer coisinha, às vezes, está quebrando Aí eu vou utilizar E aí qualquer coisa eu falo para vocês Se funcionou para mim ou não E aí, youtubers espectadores Tudo bem com vocês? Aqui é o Lee Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal Agrega Tudo Eu vou mostrar rapidinho para vocês Esse é um vídeo curto, gente Algumas comprinhas que eu fiz na Shopee Uma foi essa E a outra eu já abri, né? Que eu tive que abrir Foi essa tesourinha que eu comprei para os meus pets Uma tesourinha De cortar a unha Ela é pequenininha Mal cabe o dedo aqui dentro, gente Mas ela é confortável Ela é bem pequenininha Ela tem uns certos centímetros ou menos De altura aqui, assim E eu ainda não utilizei Cortando a unha dos meus gatos Mas eu já cortei as unhas Do meu Bente V Parece um gaviãozinho Estava com a unha muito grande Eu já cortei E ela valeu a pena Paguei 12 reais nela no Shopee, gente Agora vamos ver aqui Essa outra aquisição Aqui, ó Isso aqui foi uma compra Que eu fiz para poder testar Aí eu vou instalar E vou mostrar em uso para vocês Tá? Aqui no vídeo mesmo Mas O que é isso, Eliana? Isso aqui, gente É um É um dispositivo Para você Colocar Na parede Perto do lavabo Ou dentro do banheiro Ele vem aqui com um colante Diz que cola bem na parede A gente vai testar isso daí A gente coloca aqui Para poder colar Ele é um mecanismo Que não é movido a pilha Não é a bateria Ele é mecânico A gente vai fazer esses testes Você coloca a pasta de dente aqui E aí você coloca a escova aqui Empurra E aí a pasta de dente Ela vem direto na escova Então eu vou instalar Vou instalar E esse daqui é um Ficou até meio sujinho Tem que dar uma limpada Isso aqui é um Porta escovas de dente Que ele fica Pendurado também Coloca o colantezinho aqui também E duas escovinhas É isso aí É o que veio E aí a gente vai testar E eu vou deixar aqui No vídeo aqui O valor que eu paguei Nessa Belezinha aqui Que não sei se Realmente presta ou não Mas a gente vai fazer o teste É mais Ó gente Então aqui ó Tá o colantezinho Já colei aqui no negócio Aí dupla face dos dois lados Que vem Ele vem certinho Aqui no quadradinho Agora eu vou tirar essa parte Vamos colocar A princípio eu ia colocar lá no lavapo Mas a Patrícia achou melhor no banho Porque Às vezes a gente precisa da escova Precisa das coisas que não tem Então eu vou colocar ele aqui Espero que Isso não saia Durante o banho Porque Vai ser ruim Isso pode acontecer Então aí dentro gente Tem um orifício ali Como vocês podem ver ó É onde vai a A pasta de dente Tá Depois que você Colocar ela lá dentro É só encaixar bem O que tem que acontecer gente O que não pode acontecer Na verdade É a pasta ficar murcha Tá O tubo tem que tá bem cheio Então O ideal é você colocar um Um Como é que chama isso aqui mesmo Algum prendedor Um prendedor Alguma coisa Vou colocar isso aqui provisoriamente Depois eu vou colocar um Um prendedor mesmo Tá E aí a gente vai fazer um teste Seria Colocar a escova Ó É assim É assim Deveria ser assim Então gente Já tá montadinho aqui Aí é só mostrar pra vocês Ó Esse Essa parte da frente Você fazendo uma pressãozinha Assim pros lados Bem devagar E puxando Ela sai Tá vendo Então É aqui que você encaixa a pasta Tá E aí Como eu te falei Não pode tá murcho aqui O tubo da pasta Ela tem que tá bem cheio Então você vai dobrando Coloca um prendedorzinho Alguma coisa Só pra garantir Tá E aí você Encaixa isso de volta Aqui tem um biquinho Não tava saindo a pasta Como ela é Primeiro uso Como ela é nova É o primeiro uso Aí não tava saindo a pasta Mas agora Agora vai sair Aí você faz um teste Dá uma espremida Primeira Pra depois E aí aqui assim Ó Só Empurrar Ó Tá caindo Ó Vem bastante pasta Teve gente que eu ouvi Falando nos comentários Lá na loja do vendedor Dizendo que cai pouca pasta Que não dá pra nada Que não sei o que Então o que as pessoas Estavam fazendo Estavam fazendo de errado Era colocar no tubo Da pasta de dente Gente É Com ar dentro Né Ela bem murchinha Então não pode Você tem que deixar Ela bem assim Bem abastecida Tá Então você vai dobrando Deixa ela bem abastecida Que quando você for Pressionar Vai sair pasta suficiente Então vou mostrar agora Pra vocês o Suporte pra escova de dentes Gente Então como eu falei Ó Ele veio assim E também veio com a quantidade Certinha aqui pra colar Tá A gente tá colocando no banheiro Gente Pra fazer teste Mas eu tô um pouco apreensivo Porque banho quente Principalmente a minha esposa Que gosta de cozinhar no banho É Pode ser que O colante Acabe Acabe saindo Né Sei lá Derrube o aparelho Não sei Mas se acontecer Caso você tenha E esteja fazendo também É só você Colocar uma dupla face Dupla face qualquer Resolve Tá A gente vai colocar aqui O que veio nele Porque o pessoal disse Que isso aqui Tá colando muito bem Então vamos ver Se é verdade mesmo Né Vou colocar de compridinho Mesmo Assim Certificar de que está na posição correta E colar Eu vou tentar colocar Aqui na mesma reta Assim Eu vou colocar Algumas escovinhas aqui Aproveitando Escovinhas novas Aí Que bonitinho Tá vendo Tá sujinho aqui Mas isso aqui sai Isso aqui é Que veio na caixa Vou dar uma lavadinha Dar uma limpadinha Mas foi mesmo Para mostrar para vocês Aparentemente funcionando bem Parece que é uma coisa bem simples Sai bastante pasta Sai bastante pasta Não é Não é nada pilha Gente É tudo mecânico Tá vendo Não tem nada pilha aí Tudo mecânico Empurrou A gravidade Aqui vai fazer com que a pasta desça Porque o mecanismo faz com que Puxe né Essa opção É a pressão A pressão Aqui é um mecanismo Manual Eu acho que valeu a pena O preço eu vou deixar aí no vídeo Para vocês verem quanto que eu paguei Foi baratinho Foi na Shopee É isso aí pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo O que vocês acharam Desses vídeos de comprinhas da Shopee Pessoal Eu gostei bastante Porque eu aproveitei bastante ofertas Utilizei as minhas moedinhas da Shopee também Que deram bons descontos aí Em minhas compras Se você já fez compras nessa plataforma Coloca aqui embaixo nos comentários Que eu gostaria muito de saber Se vocês já compraram Adquiriram alguns desses itens aí Que eu comprei Sejam eles básicos para o dia a dia Ou sejam esses mais inusitados Ou intermediários Eu gostaria muito de saber gente Que essa plataforma aí é uma benção né Porque as vezes a gente encontra bastante ofertas Um preço bem bacana Que você pode estar adquirindo Tá bom gente? Muito obrigada para você que ficou até o final deste vídeo Que Deus abençoe ricamente a sua vida Fiquem com Deus E até a próxima Tchau tchau